A nossa equipe de reportagem encontra-se na Escola Estadual de Período Integral Ernesto Marcellani para falar sobre a mudança feita pela Secretaria Estadual de Educação que altera a grade curricular e, consequentemente, os horários de funcionamento da escola. Quem está aqui com a gente é o diretor da unidade, o senhor Sérgio Minguini. Sérgio, houve essa mudança feita pela Secretaria de Educação e o que vai mudar o dia a dia das crianças aqui e como vai ser? É que antes as crianças entravam às sete horas e saiam às quatro e dez. Com essa mudança, com a diminuição da grade, as crianças vão entrar às sete horas e sair às quinze e vinte. Quer dizer, no caso, três e vinte da tarde. Então, a gente está propondo uma reunião no dia dez, que seria quarta-feira de cinza, às quatorze horas, nessas três escolas de tempo integral, do Roberto Veltri, do Ernesto Marcellani e do Nataralo Mendes, no Laerte, para que os pais tomem ciência disso. Então, a gente está convocando através da mídia, através da mídia, para que os pais compareçam nessa reunião do dia dez às quatorze horas. Então, no dia dez, quatorze horas, quarta-feira de cinzas, vai ser esclarecido como que ficou a nova grade curricular, como que os alunos podem se adequar a ela. Isso. Para não pegar os pais muito desprevenidos, os pais que usam a van, que têm o hábito de vir buscar a criança na escola, a partir do dia quinze, primeiro dia de aula, as crianças estarão saindo às três da tarde, três e vinte da tarde. E por parte da secretaria, eles veem uma vantagem nisso, uma flexibilidade aí no período em que as crianças permanecem na escola, ou seja, não se torna tão pesado como que é? É que antes ficava nove horas e dez a criança na escola, agora vai ficar oito horas e dez. Então, diminui um pouquinho o cansaço da criança, o pai pode vir buscar a criança um pouquinho mais cedo, para ir no médico, fazer um curso, fazer uma outra atividade. Então, fica com uma parte do dia ainda livre, porque antes a criança ficava até a tardezinha na escola. Então, para reforçar, próximo dia dez às quatorze horas, nessas três escolas de período integral aqui de Matão, vai acontecer essa reunião? Exato. As três escolas. As três escolas haverá essa reunião. A gente aguarda e convida os pais para tomar ciência disso. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Sérgio Menguini, diretor aqui da Escola Estadual de Período Integral Ernesto Marcellano. E como ele disse, as outras escolas de período integral também aqui de Matão, vão ter essa reunião para esclarecer aos pais como que ficou a grade curricular. Voltamos aos estúdios.